Começo por agradecer à Eurogroup of Animals e à Animal Advocacy and Protection pela promoção deste momento de debate e reflexão. O tema que nos convoca hoje é de crucial importância para a União Europeia e, consequentemente, para a Presidência Portuguesa, conscientes que estamos de que o bem-estar animal é parte integrante da manutenção da sustentabilidade, a União Europeia tem tido um papel cada vez mais ativo nesta matéria. É necessário aprofundar o tema do bem-estar, o qual deve ser pensado numa abordagem integrada e interdisciplinar, tal como consagrado no conceito A Uma Só Saúde, que enquadra a garantia da saúde humana, da saúde animal, da fitossanidade e da saúde ambiental numa perspectiva holística sobre os ecossistemas a várias escalas. No que respeita aos animais de companhia, nomeadamente nas espécies exóticas, estamos conscientes de que há ainda muito trabalho a fazer, nomeadamente no que diz respeito à harmonização das regras vigentes, quer nacionais, quer europeias, para restringir o seu comércio ilegal. O trânsito ilegal de animais de companhia implica naturalmente o aumento de risco de transmissão de doenças, sobretudo quando se desconhece a origem e, consequentemente, a respectiva rastreabilidade dos animais. Além disso, a movimentação de animais a partir de países terceiros poderá ainda colocar em causa a indenidade da União Europeia para determinadas doenças, algumas delas inexistentes em diversos estados-membros. Importa, assim, que o bem-estar animal seja uma prática amplamente difundida e exigida. A ausência de conhecimento neste domínio induz à criação massiva de animais sem que estejam cautelados os requisitos básicos em termos de condições de alojamento, de seleção de progenitores, de alimentação, de abeiramento, dos cuidados médico-oferenários, entre outros requisitos de saúde e de bem-estar animal que previnem a disseminação de doenças. Além das condições de alojamento, há ainda a assinalar a necessidade do transporte dos animais ser realizado com respeito pelas regras de saúde e bem-estar, uma vez que muitas das doenças veiculadas por espécies exóticas podem ser transmissíveis ao homem e a outras espécies, constituindo grave risco para a saúde pública e para a saúde animal. Dada a relevância deste tema, o estabelecimento de regras harmonizadas de proteção animal é urgente, tanto na criação como no transporte e circulação de animais exóticos de companhia. É muito importante trabalhar no sentido da partilha de informação, bem como da adoção e disseminação de boas práticas já existentes em diversos Estados-membros e que em muito contribuem para otimizar a detenção de determinados animais exóticos como animais de companhia. Trabalhar em conjunto para promover melhorias no bem-estar animal é fundamental para a construção de soluções para os desafios globais que enfrentamos, como a propagação das doenças, as resistências aos antimicrobianos, entre outros que se colocam e que resultam das alterações climáticas, por exemplo. O contexto em que vivemos é de facto de grandes desafios, mas também de oportunidades. E o reforço do bem-estar animal é uma meta sem fronteiras que não se esgota e que a todos diz respeito. O nosso sucesso só pode depender de um diálogo permanente e da nossa estreita cooperação, tendo em vista a criação de mais e melhores ferramentas e o reforço da harmonização. Por isso, e tal como até aqui continuamos a dizer, trabalhamos juntos. Muito obrigada.